o pessoal uma coisa importante aqui nas migrations né na parte de finanças peito aqui essa data não toca date only tá porque esse tipo deite aqui ele vai salvar o nosso banco é tanto a data quanto o tempo né os segundos os minutos a gente quer pegar só a data só um dia mês e ano para a gente poder trabalhar então date only eu vou aqui no modo também vou mudar tá é prontinho nós já fizemos né a configuração nosso date aqui para ele ser criado da forma correta porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar com aquele campo date sem pegar os minutos e segundos né somente a data nosso passo como eu disse a gente já configurou nosso config.json né com as nossas credenciais estão a senha é o nome do banco de dados database aqui né que é uma finanças estão beleza e agora que tá configurado nós vamos rodar as nossas migrations né criar de fato as tabelas no banco de dados povoar o nosso banco de dados então vamos aqui na documentação oficial ó running migrations então a gente vai pegar isso aqui ó pega esse comando vamos rodar as nossas migrations e olha que legal pessoal criou já a tabela categoria e criou a tabela finanças aqui no nosso banco de dados ó vou limpar aqui vou usar as minhas credenciais como eu disse pessoal dependendo do jeito que vocês vocês instalaram pessoal do Windows do Linux vocês vão ter uma experiência com o banco de dados mais sigla né pode ter estado PHP maior de mim para poder ver as tabelas né com a forma visual mais bonita mas eu costumo utilizar aqui o terminal porém a mesma coisa eu vou escrever as queres aqui mas dependendo do jeito que vocês estão utilizando se não for um terminal né simplesmente é só vocês abrirem o banco de dados na verdade de vocês estão colocar aqui ó só que a gente dá uma olhada show beijo só tem alguns bancos aqui a gente quer ver o mais finanças né então ó e usa a minha finanças peraí que eu escrevi ele é errado Ah não tá certo escrevi certo próximo passo ó show tables vamos ver todas as tabelas dentro do banco ó estão criadas categoria e finanças aqui ele criou ele coloca esse S aqui como padrão tá beleza vamos ver né como que estão as nossas as nossas tabelas então desce a categoria só para gente ver nossos atributos olá aí do tipo inteiro chave primária e a descrição né que como eu disse já vem para o padrão também do rm né o nosso creator de nosso update próximo passo vamos ver que também né a nossa tabela ver os atributos nossa tabela finanças para quem tá utilizando o PHP My Admin por exemplo a clicar lá na tabela para ver se tá tudo certo certinho os atributos né então aí de ó a data como vocês podem ver ali veio diferente né esse que vem para o padrão tá o date time e aqui tá o date ou seja que a gente tá pegando a data com os minutos e os segundos e aqui a gente tá pegando só a data tá pessoal porque porque vai ficar mais fácil para gente quando a gente for criar a função de pesquisar por data no banco de dados certinho vamos continuar o pessoal antes a gente começar né a criar nossa e biar de fato que a nossa clube vamos fazer aqui né o nosso pt.js vai ser né o nosso arquivo aqui para rodar as dependências e realmente rodar a nossa api é nossa api então beleza vou querer que for a pt.js ok com se mantém a nossa express né para iniciar inicializar o nosso servidor então refire o express beleza tudo certo e aqui é a nossa variável constante uma app para gente poder pegar as propriedades do nosso express e depois fazer isso pessoal vou colocar aqui uma app.json .express.json né poder utilizar ele poder ler utilizar os arquivos .json configurar aqui o nosso express né Um pause A configuração mesmo, pessoal Vai ficar bem redondinho aqui a nossa aplicação Ok E a gente vai colocar, né, a porta que o nosso servidor vai rodar, né Vamos ouvir aqui o que ele tem pra não me dizer Ó, vou colocar a porta 8080, tá, pessoal? Nossa funçãozinha de callback E o nosso Request e response Ok E aqui eu vou colocar Um .log Pra dizer que o nosso servidor Tá rodando, tá funcionando, então Servidor A porta Tá aqui a porta 8080, né Vocês coloquem a porta aí pra vocês Colherem Beleza, tá tudo certinho Agora eu venho aqui no meu package.json E aqui nesse script de teste A gente vai colocar aqui Um script pra estartar a aplicação Vai ser o nosso node.app.js Ctrl S pra salvar Ctrl S pra salvar aqui o nosso arquivo Vamos testar, né Vamos aqui no nosso terminal Então, ó Precisava, gente, aqui, né Beleza, deixa eu limpar aqui o terminal Clear pra limpar E npm Start pra executar o nosso script, né Servidor rodando na porta 8080 Beleza, o servidor tá rodando A gente ainda não tem nenhuma rota aqui pra testar, né Agora nós vamos criar Os nossos métodos e funções assíncronos, né E através disso Vincular eles às rotas Pra gente poder testar Então vamos salvar no banco Vamos listar Vamos alterar os dados, tá Pra esse próximo passo Nós vamos precisar instalar Uma ferramenta chamada Postman Vocês podem baixar o Postman aqui, ó Vou instalar ele também Como uma dependência aqui do Google, tá No caso, uma extensão do Google Também tem o Insomnia Eu não sei como que se escreve É assim que se escreve Ele também serve É assim que se escreve Ele tem a mesma finalidade A gente vai conseguir testar, né É fazer requisições pra nossa API E testar realmente se ela tá funcionando Fazer alguns testes, tá Então vocês podem escolher um dos dois pra baixar Eu tô usando o Postman aqui Tava até testando ele, ó Tô usando ele aqui Certo? Então beleza Agora nós vamos criar as nossas funções Nossos métodos assíncronos aqui Pra que a gente consiga criar Alterar e listar as categorias, né Isso é claro, vinculado com o banco Então, a primeira coisa que eu vou fazer É criar aqui o nosso Nossa pasta controller E aqui dentro Categoria .js Beleza Primeiro nós vamos chamar aqui O nosso SQLize, né A gente vai utilizar o nosso RM aqui Pra Criar as nossas funções SQLize Ok Vou chamar o model, né Porque eu preciso utilizar os atributos Daquele model, né Da nossa modelagem Então eu vou chamar ele aqui De uma forma genérica O ponto, ponto, barra Já mostra aqui pra mim, ó Se você não mostrar aí no seu É só você colocar aqui O ponto, ponto, barra, model, tá Tá trazendo aqui O nosso model E depois eu vou criar aqui A nossa constante categoria E Chamar o nosso model, ponto, categoria Pegar todos os atributos Do nosso model No caso a categoria Pro Microsoft, né Beleza Pegamos todos os atributos aqui Pra gente poder trabalhar com eles Próximo passo Model, ponto, exports A gente vai exportar Tudo que for criado aqui dentro Uma nossa funçãozinha assíncrona, né Create Onde ela vai ser create, né De criar Request E response Então beleza Aqui dentro Nós vamos colocar, né O atributo Descrição Porque a categoria Só tem um atributo Que é o descrição Nós vamos criar Passar isso Pro nosso postman Então beleza, pessoal Próximo passo aqui Nós vamos criar Nossa função De criar, né Nosso create E assim a gente vai criar Uma nova categoria No banco de dados O único atributo Que nós temos Na categoria É o descrição Então eu vou colocar Logo um try Cat aqui, ó Já me mostra Legal Aqui dentro Chamar um const Nosso atributo Que é o único Que nós temos Que é o descrição Vai pegar ali do body Quer dizer o que? Que toda vez Que for preenchido No input Por exemplo A descrição da categoria No frontend A gente tá pegando Do corpo, né Ou seja, do body Então request.body Então lá no frontend Quando o Rodrigo criar, né Que vocês vão informar lá A categoria No input A gente tá pegando Esse valor Lá do body, né Lá do corpo Do corpo do HTML E trazendo ele pra cá Pra gente poder trabalhar Com ele Beleza Próximo passo Eu vou criar Uma constante Categoria E aqui dentro O nosso SQLite Vai agir, né Await, né Pessoal A gente tá utilizando Só uma síncrona Await aqui Muita pente da outra Então Categoria Ponto Create Ó lá E aqui dentro A gente tá criando A nova categoria Então Descrição A gente tá passando Atributo, né Pra criar uma nova categoria Então beleza Isso aqui já é Do próprio SQLite Tá E que a gente não precisa Fazer uma carry Né Inteira Pra ele criar Essa nova categoria No banco Simplesmente Ponto create Já vai fazer isso pra gente Vocês vão olhar no terminal Tanto que isso é legal Então beleza Agora a gente tem que dar Um retorno, né Se deu tudo certo Se a gente informou Corretinho E cadastrou Return Response, né Vamos retornar Uma resposta Do tipo JSON Pode ser do tipo JSON Dá uma mensagem, ó Tá retornando Opa Tem que ser bem De chave Isso aqui É pro Rodrigo, né Na hora que o Rodrigo A gente vai testando A nossa API Então ele vai ver Pode Ele pode informar Alguma coisa errada A gente vai Colocar uma mensagem pra ele Se ele informar uma coisa certa A gente vai trazer A mensagem pra ele também Então, ó Deu tudo certo Categoria Cadastrada Com Sucesso Prontinho Ctrl Shift Pra identar Ok E se deu errado Nós vamos colocar um return Response também Do tipo JSON Uma mensagem Então, foi possível Cadastrar a categoria E aqui, ó Vamos colocar O erro, né A gente vai pegar aqui O nosso parâmetro erro Então, se der errado Ele vai trazer isso aqui Pra gente E vai trazer o erro também Por que que deu errado Agora que a gente já fez O nosso create Nossa função de criar Uma nova categoria no banco Ainda melhor que a gente Criar a função de alterar De atualizar essa categoria Uma hora eu cadastrei Ela escrita de uma forma Errada Então, a gente vai alterar Ela Então, ó Coloco uma vírgula aqui Vamos criar a nossa nova Função assíncrona Então, ó Assim E Update Request Response E aqui dentro A gente vai fazer Basicamente o mesmo processo Só que agora tem uma diferença Eu preciso pegar Um parâmetro Identificador Um ID Pra saber qual a categoria Que eu vou atualizar Por exemplo, eu tenho 50 categorias Cadastradas no meu banco de dados E eu quero atualizar Somente a primeira Então, eu preciso Um identificador Pra pegar, né O ID 1 No caso Pra eu conseguir saber Qual que é a categoria Que eu quero alterar Então, por exemplo Digamos que eu quero alterar A categoria Do ID 25 Então, eu preciso identificar Preciso ter um identificador Pra saber qual a categoria Que eu vou alterar Então, ó Vamos colocar um TryCatch aqui novamente Pra gente tratar Se der certo ou der errado E, ó Vou criar constante Const ID A gente vai pegar esse ID Através da rota, tá Vou mostrar pra vocês Request Agora, em vez de body Vamos colocar um parâmetros Porque A gente vai criar, né A nossa rota Então, por exemplo Barra criar Barra categoria E A gente vai pegar O ID Dessa categoria Que a gente quer alterar Por parâmetro, tá Então, por isso que a gente colocou Request Request parâmetros, né Beleza Próximo passo A gente basicamente Vai fazer isso aqui Eu posso até pegar, ó Vamos pegar De novo O nosso atributo Nossa Descrição Através do bar Então, a gente vai escrever lá, né Por exemplo Cadastrei salário Agora eu quero salário mensal Quero atualizar isso Então, a gente tá pegando Aqui a descrição Const Vamos aproveitar Aqui, pessoal Isso aqui também A gente só vai mudar O seguinte Ao invés de create Vai ser update Fiz isso de propósito Dá pra ficar parecido Os nomes aqui Pra gente não confundir Então, update E a única diferença Que a gente agora Vai trazer O nosso Err, né A nossa condição Então, ó A condição Pra atualizar É que o Id Seja Aquele que nós passamos Por parâmetro Então, a gente tem Uma condição agora, tá Olha aí Pra atualizar Tem que ser o Id Que nós passamos Por parâmetro Ou seja Id1 Id2 É de 3 Beleza Ó Si Vamos colocar um si Aqui dentro Na verdade não, pessoal Aproveitar isso aqui, ó Deu tudo certo Esse ficou alterado Com sucesso Categoria Alterada Com sucesso Beleza Mas se der Errado Se, por exemplo Informar um id Que ainda não existe No banco Então, a gente vai Estourar um erro Aqui, ó Esse id Ainda não existe Vou copiar Esse aqui, ó Foi possível Alterar A categoria E que a gente vai Passar o nosso erro Certinho Então, o nosso Update aqui Também tá pronto Pessoal Nós vamos fazer O nosso Find All Aqui Nós vamos listar Todas as categorias Criadas no banco De dados Beleza Pra separar Vamos colocar Uma vírgula Vamos lá Assim Find All Nosso request Novamente Response Ok Nosso request Aqui dentro Vai ser bem mais rápido Agora, tá? A gente vai trabalhar Com paginação, tá? Por que paginação? Digamos que eu cadastrei 50 categorias E eu quero listar Essas categorias Não é muito legal A gente listar 50 categorias De uma vez Na tela Porque além de ser Muito feio esteticamente A gente tá Consumindo, né? A gente tá pegando Todas as categorias Do nosso banco de dados Beleza É só 50 Mas se fosse Sei lá 50 mil categorias Diferentes A gente ia listar Todas elas de uma vez Provavelmente O nosso sistema O nosso software Ia travar A gente não ia conseguir Carregar tudo Então a gente vai trabalhar Com paginação A gente vai carregar Vamos colocar De 5 em 5, tá? Então a primeira página Vão ter 5 categorias A segunda Já vão ter 5 categorias Diferentes Então se eu tenho Sei lá 15 categorias Cadastradas No meu banco de dados Serão 3 páginas Entenderam? Se eu tenho 20 Serão 4 páginas A gente vai Cada página A gente vai listar Um pouco dessas categorias Pra não consumir Tanto do nosso banco de dados E também não ficar Esteticamente feio Então paginação Então é muito importante Pra criar um const Aqui, ó Basicamente é parecido Com esse ID Que a gente tá pegando Aqui pra atualizar Então a gente vai pegar Um const page Vamos criar Nossa const page E nosso request .params, tá? Tá pegando aqui A nossa página Por parâmetro Por exemplo Página 0 Página 1 Página 2 Página 3 A gente tá pegando Através Do parâmetro Que vai ser passado Na rota A gente vai colocar Um limite Nosso limite Eu coloquei Como 5, né? Limite 5 E a gente vai chamar, né? É a nossa constante Categoria Novamente Await Categoria Ponto Find End Cont All Então a gente vai listar Todas E ao mesmo tempo A gente vai contar elas, né? Através disso A gente vai passar Alguns parâmetros Aqui dentro Tá? Então primeira coisa A gente vai criar Uma ordem, né? Então order Pra não listar tudo aqui A gente tem que ter Uma ordem pra listar, né? Então, ó A condição pra listar A gente vai listar A descrição Né? A nossa categoria Só tem esse parâmetro Então, beleza Vai ser por descrição De forma excelente Ou seja Do maior para o menor No caso Não faz muito sentido Então a gente vai colocar Do ID, ó Melhor Do ID Beleza Então essa vai ser a ordem Serão listadas as categorias Próximo passo A gente vai chamar aqui O nosso limite Né? Então o limite Vai receber aqui A nossa constante limite Beleza? Deixa eu colocar ela com R Pra gente não confundir Então Limiter Ok E O nosso Offset Vai ser as nossas páginas, né? Então, ó PowerSign Vai passar as nossas páginas, né? Vão ser números inteiros Beleza É isso Ctrl Shift J Pra identar Então, beleza Aqui a gente tá listando tudo, né? E também contando Quantos a gente tá listando A nossa ordem vai ser pelo ID Se eu não me engano É do menor pra o maior, né? E Nosso limite aqui Vai ser de 5 categorias Por página E aqui vão ser o número de páginas Que a gente tá passando, tá? Beleza Se der tudo certo A gente vai colocar um Return Response Ponto Json Categoria Então, se der tudo certo A gente vai listar elas Se der errado Vou colocar aqui, ó Erro ao listar Categorias Vai chamar o erro Aqui Ctrl Shift J Pra identar Parece que tá tudo certo, né? Vamos criar só essas três aqui A gente não vai colocar a opção de deletar Tá, pessoal? Pra... É... Vamos deixar essa opção fora A gente coloca ela no... Nas finanças, tá? Beleza Tá as três criadas aqui Agora a gente vai criar O nosso arquivo de rotas, né? Como eu disse A gente vai precisar pegar o ID Por... Por parâmetro Vamos precisar pegar esse page aqui Então, agora a gente vai criar As nossas rotas Que serão as rotas Que o Rodrigo vai utilizar Pra acessar a nossa API E manipular os dados Da forma que ele quiser, né? Pro front-end Então, ó Aqui no My Finanças Eu crio A pasta Router E aqui dentro Eu também vou criar o arquivo Router.js Vamos chamar aqui O nosso Express, tá? Então, const Express Igual a require Express Beleza Vai chamar o nosso Router aqui, ó O nosso Express Ponto Router Então, a gente vai pegar As propriedades aqui Pra gente conseguir criar As nossas rotas, tá? Vou chamar a nossa categoria Que vai ser o nosso Controler Que é o que a gente Acabou de criar Então, ponto de categoria Require Ah... Ponto, ponto, barra Aqui, ó Entrar na nossa pasta Controler Escolher O categoria A gente tá Acessando aqui, ó Como eu disse Pra exportar tudo Que foi criado aqui Então, a gente tá Acessando pra utilizar Agora As funções assíncronas Então Router.post, tá? Porque post, pessoal Isso aqui é o padrão A gente tá utilizando O padrão REST Então, post A gente vai pegar E mandar esses dados, né? A gente tá transferindo Esses dados Então, post Aqui vai ser a nossa rota, ó Barra Criar A gente vai Fazer primeiro aqui O de criar categoria Então, barra Criar Barra Categoria Então, essa é a rota Que o Rodrigo vai acessar Pra conseguir manipular, né? Os dados Conseguir criar uma categoria E aqui Quando acessar essa rota A gente chama a nossa function Aqui, ó Create categoria O método de criar Uma categoria nova Beleza Pra listar A gente vai aproveitar aqui Pra listar Nós vamos utilizar o GET Né? Ou seja, a gente vai trazer os dados Expor esses dados, ó Vai ser aqui, ó Listar Categoria E a gente colocou aqui Que a gente precisa pegar um parâmetro, né? Que vai ser o PAGE Então, ó Como é que a gente vai criar esse parâmetro? Barra Dois pontos Pra dizer que é um parâmetro PAGE Então, quando o Rodrigo quiser listar as categorias Ele vai ter que formar uma página Ou seja, página 0 Página 1 Página 2 Aqui, ó Vai ser o categoria.findout Tá? É o nome que nós criamos aqui, ó E por último Vai ser o nosso update, né? Atualizar uma categoria É o tipo PUT, né? Pra atualizar dados PUT, ó Atualizar Categoria A gente também precisa pegar um parâmetro Que é um ID, né? Nosso identificador Pra saber qual categoria a gente precisa atualizar A gente quer atualizar Então, ó Dois pontos ID Então, atualizar Categoria ID E aqui a gente vai colocar Categoria.update Ctrl Shift E pra inventar Agora a gente tem que exportar Pra conseguir utilizar, né? O que foi criado aqui Então Modulo.exports Recebe o nosso router Beleza Tá pronto pra gente utilizar Agora a gente vai aqui No nosso gerenciador Principal, né? O nosso app.js Vamos chamar o nosso arquivo De rotas, ó Const Router Igual a Express No caso Require Desculpa Ponto, ponto, barra Tá só um ponto, barra, né? Que ele tá fora de alguma De qualquer pasta Então, ó Vai aqui no nosso router Pega lá o nosso arquivo Router Beleza Aqui embaixo a gente vai falar Pro nosso app Usar isso, né? Usar esse arquivo Então, app UseRouter Ok, pessoal Agora nós vamos testar, né? As nossas rotas Pra ver se tá tudo funcionando A gente consegue cadastrar Atualizar E listar Todas as categorias Vamos abrir aqui O nosso terminal Vou limpar ele Vamos rodar NPM Start Beleza Tá rodando certinho Vamos testar, né? Vamos primeiro cadastrar Uma nova categoria Ok Então, ó Se não me engano É localhost 8080 Que é a nossa porta, né? Barra Vou colar aqui a rota, ó Criar categoria Deixa eu tirar essa barra dupla aqui Então é barra Criar Barra categoria Então a gente tá utilizando, ó Lembra, né? Método post aqui, ó E aqui a gente tem que passar Uma descrição, né? Então a gente vai aqui No body Que eu tô usando o post Mas a gente só é a mesma coisa Olha lá Eu tava testando, ó Salário Vamos cadastrar aqui um salário Então ele vem através de um JSON A gente escreve descrição, né? Vamos escrever aqui do zero Pra ficar mais legal Descrição Do jeito que a gente colocou lá No nosso modo, tá? Na nossa tabela E aqui vai ser o valor Que a gente quer cadastrar Então descrição vai ser salário Por exemplo Essa é uma categoria Categoria de salário Então beleza Tudo post Aqui a nossa rota Tudo certinho Nossa porta correta Beleza Vamos rodar Então beleza, pessoal Conseguimos criar, né? Categoria cadastrada com sucesso Vamos verificar aqui No nosso banco de dados Pra ver se realmente Foi cadastrada com sucesso Colete Olha lá, pessoal Esse aqui eu tinha criado Pra teste Mas beleza Cadastrou o salário Vamos cadastrar mais algumas, né? Beleza? Aqui na descrição A gente vai colocar aqui Salário Despesas Olha lá Cadastrou Fatura Fatura Cartão de crédito Beleza Vou cadastrar mais algumas coisas aqui IPVA Aqui um Freela Beleza A gente cadastrou várias Vamos ver se tá cadastrando aqui Nosso banco de dados Select, né? Vou usar o comando aqui Pra listar tudo que tá Na tabela categoria Olha lá Tudo cadastrado com sucesso Aqui a gente mostra O dia E o horário que foi cadastrado Olha, pessoal Salário mensal Salário de despesa Fatura de cartão de crédito IPVA e Freela Seis categorias cadastradas Beleza Tá funcionando Vamos alterar uma delas Vamos alterar aqui Ó Mudei aqui pra PUT No caso a gente escreveu lá Na nossa rota Foi atualizar a categoria, né? Atualizar a categoria E o ID Eu vou passar o ID 1 Então, ó Vamos ver aqui No nosso banco O ID 1 é o salário mensal Vou colocar assim, ó Ganho Ganho Diário Vamos atualizar Pra ver se deu certo Ó lá Categoria Alterada com sucesso Vamos ver aqui Nosso banco, ó lá Vocês tão vendo que 1 Tava salário mensal Vamos atualizar Ó lá Ganho diário A gente conseguiu atualizar Beleza? Olha que legal Então tá atualizando direitinho, ó Vamos atualizar esse 4 aqui Fatura, cartão, crédito Vamos colocar aqui Cartão débito Então, ó É o ID 4, né? Vamos alterar aqui Pra cartão débito Testar Beleza Ó lá Categoria alterada com sucesso Vamos atualizar aqui Ó lá Cartão débito Então Tá funcionando A gente cadastrou 6 categorias aqui E agora o último, né? Vamos mudar aqui pro GET Vamos listar todas as categorias Então a gente vai escrever aqui, né? Igual a gente escreveu Igual a gente escreveu na nossa rota Listar Categoria Tem que passar uma página Como se fosse uma rede de páginas A gente começa com a página 0, tá, pessoal? Então, ó Página 0 Ela tem que me trazer 5 categorias Ó lá 1, 2, 3, 4, 5 Trouxe as 5 primeiras categorias, ó Vem diário Salário Despesas Cartão de crédito IPVA Mas eu cadastrei 6 aqui Não foi? Por que trouxe só 100? Como eu disse A gente Colocou aqui no nosso sistema, né? Que o limite seriam 5 categorias, né? Então vão ser 5 categorias por página Como começa pela página 0 Aqui, ó Página 1 Ele vai me listar Ó A sexta aqui Agora ele me traz a sexta categoria, tá? Beleza Vou cadastrar mais algumas Que não precisa, né? Já tá bem claro Me trouxe a sexta aqui agora Na página 1 A gente já tá Salvando Alterando E cadastrando As categorias No próximo vídeo Nós vamos Cadastrar Alterar Excluir E também listar, né? De forma paginada Todas as finanças, né? A gente vai vincular agora Nossa categoria Para as nossas finanças A gente vai colocar o valor Enfim, se é um salário A gente vai colocar o valor A data Então vai ser bem legal, pessoal E a gente também vai utilizar Uma pesquisa, né? Por data Para trazer Todos os arquivos, né? Todas as finanças Cadastradas Em meio daquela data Então vai ser bem legal Conquado vocês No próximo vídeo Não se esqueça De deixar o like De compartilhar E de comentar, pessoal Nesse vídeo Vai ser muito importante Para mim E para o Rodrigo, tá? Muito obrigado Por acompanhar essa série No canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo